Olá, eu sou Lilian Félix, psicóloga aqui do canal Com Você Psicologia. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a ansiedade interfere na nossa performance. Fique comigo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscreva aqui no canal. Você sabia que a grande maioria do tempo nós estamos mais preocupados vivendo dentro da nossa mente, nos pensamentos, do que propriamente realizando as coisas? Existe um estudo que mostra que apenas 20 a 30% do tempo nós estamos realmente realizando coisas. Por exemplo, quando eu estou jogando tênis, mais ou menos 20 a 30% do tempo eu estou jogando. O restante do tempo eu estou criando estratégia, pensando, analisando. Então, entendendo como que o meu adversário reage, o que ele vai fazer, tentando prever acontecimentos, ali buscando a bolinha e voltando, respirando, me acalmando. Em todo esse processo eu estou permeado de pensamentos. Pensamentos, às vezes, de derrota, de fracasso ou de pensamentos de superação, de conseguir, de vencer, de me superar, de ultrapassar. Então, isso significa o que? Não só na questão do tênis ou numa prática esportiva. Durante todo o nosso dia a dia, nas nossas práticas diárias, numa apresentação que a gente tenha que fazer no trabalho, na escola. Durante todo o tempo estamos ali preocupados, planejando, tentando prever os acontecimentos, analisando como reagir, o que fazer, as nossas estratégias, tentando prever a estratégia do outro, do adversário. E isso, além de consumir muito tempo, muitas vezes, pode nos paralisar. Sabe por quê? É sobre isso que eu vim falar. Existe uma fórmula que mostra que a nossa performance, ela está diretamente ligada à nossa capacidade, à nossa habilidade, menos as interferências. Então, performance é igual à habilidade e capacidade, menos as interferências. E só existem duas maneiras de aumentarmos a nossa performance, ou seja, os nossos resultados. Uma delas seria a gente trabalhar a nossa capacidade, a nossa habilidade, que é o que a maioria das pessoas faz. Então, se eu preciso melhorar a minha habilidade no tênis, eu vou jogar mais, eu vou praticar mais. E com isso, a minha habilidade vai aumentando, a tendência é que a minha performance também aumente. O que a maioria das pessoas não sabe, é que muitas vezes, esse resultado não vem por causa das interferências. E o que seriam essas interferências? A grande maioria delas são interferências da nossa própria mente. São as limitações que o nosso pensamento impõe a nós mesmos. São esses processos inconscientes que eu falei de ficarmos tentando criar estratégia, prever, analisar, mas principalmente pensamentos de derrota, de fracasso, de medo, medo de rejeição, medo de desaprovação, medo de não conseguir superar, tudo isso está ligado ao processo de ansiedade. E é sobre isso que eu vim falar. Vim trazer a sugestão de um e-book que nós escrevemos sobre ansiedade. Os primeiros passos para vencer a ansiedade. Esse pode ser um instrumento que faltava para você melhorar a sua performance. Porque nele nós vamos trazer técnicas de controle da ansiedade, técnicas para que você possa superar o medo, para que você possa, por exemplo, iniciar o seu trabalho frente a uma fobia social. Se você tem medo, por exemplo, de se expor, medo da avaliação dos outros, medo de apresentar um trabalho, de falar em público. Este é um instrumento que pode te ajudar a vencer esse quadro. Lá no e-book Primeiros Passos contra a Ansiedade, nós vamos ensinar você a avaliar as distorções cognitivas que você tem a respeito de você mesmo, das suas capacidades, das suas habilidades ou do outro, do julgamento do outro, do que o outro pode te avaliar, dessa sua expectativa em relação à avaliação do outro. Ou sobre acontecimentos passados. Se você viveu algum acontecimento no passado que ficou ali como um trauma, como uma memória ruim, que te traz uma lembrança ruim, que te faz sentir um derrotado, um incapaz, que não consegue realizar certas coisas, então, isso pode ser um motivo de você não conseguir realizar atualmente as coisas que você tenta fazer, mas que você tem muito medo, que você acaba se esquivando, acaba rejeitando. No e-book nós vamos ensinar a você técnicas para vencer, controlar essa ansiedade e vencer os desafios que as atividades que você tem evitado te impõem, como superar esse medo, como alcançar o seu potencial, melhorar a sua performance a partir dessa superação do seu medo. Então, esse e-book não é só para quem tem algum transtorno de ansiedade, mas para todos nós que em algum momento nos vemos, assim, limitados por medo de algum julgamento, não conseguimos, então, realizar alguma coisa, por causa desses pensamentos distorcidos que nós temos sobre nós mesmos, sobre o mundo, ou sobre o outro, ou sobre fatos, acontecimentos. Então, a minha sugestão é que você adquira o e-book, entre lá no nosso site, conheça, veja a versão reduzida do e-book que é gratuita e caso você goste, adquira, então, a versão completa com todas as técnicas para que você possa praticar aí, né, na sua casa, com a comodidade de ser um e-book, uma versão digital que você pode levar para onde você for e você vai poder exercitar e praticar as técnicas no seu dia a dia para que você possa melhorar, então, essa sua capacidade de realizar tudo aquilo que você deseja e ser, então, mais feliz e mais realizado. Não fique, então, com sintomas da ansiedade te paralisando, não deixando com que você alcance tudo aquilo que você tem de potencial, que você não consiga aquela promoção, aquele resultado num concurso ou mesmo aquela vaga que você tanto esperava de emprego, que você não consiga, por exemplo, apresentar um trabalho, um TCC, por causa dessas coisas de ansiedade, esses sintomas físicos, sabe, aquela taquicardia, uma batedeira mesmo que vem, às vezes sintomas como diarreia, né, perda do apetite, sensação de desmaio, tudo isso pode estar relacionado a transtornos de ansiedade, fobia social e nesse e-book nós vamos falar tudo isso. Psicoeducação a respeito de cada um desses transtornos de ansiedade e as técnicas para você começar a vencer esses sintomas. Eu fico por aqui e agradeço pela audiência, peço que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e se inscrevam aqui no canal. Um abraço! Tchau! Tchau!